A gente adora ver aqueles momentos de mágica no futebol, aquelas histórias improváveis. E onde acontece muito disso é nas Copas Nacionais. Quem não gosta de ver um time da terceira divisão eliminando um gigante? Por isso hoje a gente vai contar seis histórias fantásticas de clubes pequenos que já venceram a Copa dos seus países. E a gente abre a lista com o Wigan Athletic, um clube modesto da Inglaterra que nos seus 92 anos de história passou a maior parte do tempo em divisões inferiores do país. Mas na virada do milênio, o time começou a alçar voos maiores. Em 2002-03, o Wigan foi campeão da terceira divisão com 100 pontos. E logo em 2004-05, conseguiu subir para a elite do futebol inglês. É bem verdade que na primeira divisão, o Wigan jamais conseguiu passar do meio da tabela. Mas o fato é que eles aproveitavam essas inconsistências na liga para focar algumas vezes nas Copas. E a primeira façanha foi na Copa da Liga de 2005-06, quando eles chegaram simplesmente na final da competição. Mas perderam para o Manchester United, que ainda tinha Sir Alex Ferguson no comando. E além disso, tinha Rooney dentro de campo, tinha Cristiano Ronaldo. Não tinha muito o que o pequenino Wigan pudesse fazer, né? Eles tomaram de 4 a 0, mas só de chegar na final já foi uma grande conquista. Só que na temporada 2009-2010, o clube trouxe o ainda desconhecido treinador Roberto Martínez. Mas em 4 anos de trabalho, a sua melhor colocação foi um 15º lugar no Campeonato Nacional. Em 2012-13, porém, com a equipe mal das pernas na liga, né? O que, vamos combinar, não era nenhuma novidade. O foco virou a Copa da Inglaterra. Depois deles derrotarem pelo caminho ali o Bornemouth e o Macclesfield, o time atropelou o Huddersfield nas oitavas. E nas quartas de final, muitos imaginavam que ali chegaria o fim da linha para o Wigan, já que o adversário era o Everton de David Moyes, que terminaria a Premier League em 6º lugar, né? Uma boa posição. E vivia um bom momento com caras ali como o Pienaar, o glorioso Fellaini e o Miralas. Mas foi aí mesmo que, em pleno Goodison Park, o Wigan não arregou e ganhou dos Toffees por 3 a 0, simplesmente metendo 3 gols em menos de 4 minutos. O Everton desmontou na frente dos caras. E o Wigan não teve piedade, a ponto do narrador da época dizer Nas semifinais, o Wigan enfrentou o Millwall, venceu por 2 a 0 e foi a caminho da decisão no Wembley. Contando sempre com os golzinhos do Mac Maneman, o time mostrou a determinação e a superação para ir de frente e encarar o campeão da Premier League, o Manchester City de Kompany, Agüero, Davi Silva, Carlitos Tevez e Ayatou Rê. Vou dizer uma coisa, amigos, parecia que já era, né? Não era aquele City atual, Tubarão, mas já era um time forte e cada vez com um projeto mais consolidado, né? O pessimismo, para vocês terem uma ideia, era tão grande que, saca só, um dos diretores na época contou que a FA, a Football Association, pediu para o Wigan escolher algumas músicas para tocar no estádio caso eles fossem campeões, só que eles nem pensavam que poderiam vencer o City. Então eles meio que escolheram as músicas de qualquer jeito, sabe? E mandaram sem expectativa. A vibe no vestiário do Wigan era aquela de tipo, pô, vamos aproveitar, né? A gente está numa final, vamos curtir o momento. Mas meio que como se isso já fosse bom o bastante, né? Só de estar ali. Mas o fato é que naquele dia, o Wigan surpreendeu o mundo do futebol. O City perdeu essa chance claríssima com o Tevez, com o goleiro Robles fazendo um milagre ali, né? E depois o Mac Maneman quase meteu esse gol de placa, mas parou na defesa. E com o Wigan mais fechado, o City não conseguiu criar tantas chances claras. Até que na reta final do segundo tempo, o Zabaleta tomou o segundo amarelo e foi para a rua. Citizens com 10 em campo. E foi aí que o impossível aconteceu. No segundo tempo, entrou o Ben Watson, um meio campista limitado que jogou a maior parte da carreira na segunda ou na terceira divisão da Inglaterra, mas que naquele dia estava predestinado. Num escanteio na área, ele subiu sozinho, testou firme, e meteu o 1x0 no placar já aos 46 minutos de jogo. Com um gol elementar de Watson nos acréscimos, o Wigan chegou naquele que foi o maior momento da sua história. Incrível, né? E por esse momento eles estão aqui na lista. Só que olha que doideira, nessa mesma temporada que eles paparam a taça, né? Ganharam a Copa da Inglaterra, era um momento de festa, de extras e tal. Eles também acabaram rebaixados na Premier League e se tornaram o primeiro time a conseguir esse efeito, né? Campeões da FA Cup e rebaixados na PL no mesmo ano. E aí olha que doideira, mesmo estando na segundona da Inglaterra, eles foram disputar a Europa League, né? Por terem vencido a Copa da Inglaterra antes. Só que eles acabaram caindo na fase de grupos num grupo bem fraquinho. E desde que foram rebaixados aí, não conseguiram mais voltar pra primeira divisão. Então dá pra dizer que o Wigan caiu atirando, né? E você também pode atirar o Eurofoot lá pro topo, contribuindo com o nosso trabalho. Se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like aí que isso faz toda a diferença pra gente, beleza? Se o título do Wigan foi inesperado, imagina quando uma gangue de loucos furtou a Copa da Inglaterra de outro gigante. Gangue de loucos, não estamos falando dos torcedores do Corinthians não, tá? É que em 1988, o Wimbledon FC era conhecido como Crazy Gang, né? Devido ao estilo de jogo deles mais bruto, assim. E foi dessa maneira que eles venceram a FA Cup. Não tem melhor jogador pra exemplificar o que era aquele time do que o Vinnie Jones, um volantão dessa época que é simplesmente considerado um dos jogadores mais violentos que o futebol já viu. O cara é tão brucutu que depois do futebol, ele ainda foi ter uma carreira como ator, interpretando geralmente vilões, né? O homem amava uma truculência. E a campanha do Wimbledon FC começou passando por West Bromwich, Mansfield, e teve seu primeiro grande desafio nas oitavas de final contra o Newcastle de Paul Gascoigne, com os malucos vencendo no St. James Park por 3x1. Nisso, nas quartas de final, eles derrotaram o Watford, e aí na semifinal superaram o Luton Town pra chegar na grande decisão. E é evidente que chegar numa final de FA Cup é muito difícil, né? Não foi tarefa fácil isso aí, mas também é evidente que eles não tinham enfrentado nenhum desafio colossal ainda, né? Na competição, eles não pegaram um time gigantesco. Pois é, só que na final o caldo engrossaria, né? Já que a gente tava falando de filmes, a missão era quase impossível. Tá, tá, e agora, e agora? Já que o Wimbledon encararia o dono da década, né? O colossal Liverpool do técnico Kenny Douglas, que tinha acabado de ganhar a Liga Inglesa. E se a gente pegar a tabela lá, eles ganharam com 33 pontos a mais do que o Wimbledon fez naquela competição. Ou seja, a diferença era gigantesca. Mas vencer desse Liverpool, só os loucos sabem. Pro azar dos Reds, o Wimbledon tava com fogo nos olhos, e até por não ser um time muito técnico, né? Os jogadores apostavam no jogo mais físico, de bolas longas, jogadas ensaiadas, em faltas e tal. E foi exatamente assim que veio o gol mais importante da história do Wimbledon. Aos 37 do primeiro tempo, Laurie Sanchez, mais um cara de carreira super modesta, né? Subiu mais alto que todo mundo na bola parada, e testou forte pra dentro da meta do Liverpool. Atrás do placar, o gigante inglês se lançou de vez pro ataque, e ainda arrumou um penal. E aí o Liverpool empataria, né? Ou não. Porque na bola, estava John Aldridge, que tinha marcado naquela temporada 28 gols. Era matador. Só que a sorte tava do lado dos loucos, já que o goleiro Dave Beesant defendeu a cobrança, e entrou pra história como o primeiro goleiro que pegou um pênalti em final de Copa da Inglaterra. O jogo acabou 1x0, e o Wimbledon foi campeão. Numa história absolutamente magnífica de superação. Porém, a felicidade acaba por aqui. Essa história lembra um pouquinho a do Wigan, no sentido de que o Wimbledon como era, nem existe mais, tá? Eventualmente, ele acabou mudando de cidade, trocando de mãos, e sendo rebatizado pra MK Dons. A torcida, que era fanática pelo Wimbledon antigo, não gostou e refundou o clube. Ou pelo menos fundou o seu próprio clube, com o nome de AFC Wimbledon, que não é mais aquele Wimbledon FC lá de trás, tá? Mas é um time que ressurgiu nas mãos dos fãs, e que no momento da gravação desse vídeo, joga a quarta divisão inglês. Então tá bem longe de conseguir protagonizar outra campanha maluca como essa, né? Da Inglaterra, agora a gente vai pra Itália pra falar do Pequenico Vicenza, que foi campeão da Copa Itália na temporada 96-97. E se você, assim como eu, não faz nem ideia de que clube é esse, fica tranquilo, já faz 23 anos que o Vicenza sequer disputa a Série A italiana, né? E a última boa campanha do time na Liga foi justamente em 97, quando ficou em oitavo lugar. Mesmo ano que fez mágica na Copa. O time era comandado pelo Francesco Guidolin, que depois chegou a passar por outros clubes italianos e foi aparecer na Inglaterra comandando o Suense, né? A história que a gente tem visto até aqui se repetiu. O time do Vicenza começou a sua campanha na Copa Itália batendo aí o Luquezzi, né? Depois tirou o Gênua. E aí pra acabar com o sonho da molecada veio simplesmente o Milan, que tinha Maldini, Davids, Roberto Baggio e Giorgio Weah. Isso foi nas quartas de final, né, irmão? Então já era. Arrivederci, ragazzi. Acabou por aí. Só que esse Milan foi um Milan muito atípico, tá? Eles tinham sido campeões da Itália na temporada 95-96, só que nessa temporada de 96-97 eles passavam por um momento delicado. Inclusive, acabaria o campeonato italiano na 11ª colocação. Mas o fato é que se você olhar a qualidade dos jogadores, de um lado tinha um time modesto cheio de caras desconhecidos. E do outro, o Milan tinha simplesmente dois ganhadores da bola de ouro no seu ataque. Só isso. Mas com dois empates milagrosos, o Vicenza se classificou por conta de um gol fora de casa no San Siro. E inclusive um belo gol, né? Até aí a história tava boa, mas ela vai ficar melhor. Beleza? Na semifinal, eles conseguem uma vitória e um empate contra o Bolonha. E assim conseguem vaga para a finalíssima, que seria contra o Nápoles. Mas mesmo tendo mais nome, o Nápoles tava longe daquele mesmo Nápoles de Maradona e careca, né? E o Vicenza se apegou ao fato do Nápoles estar mal na temporada, inclusive brigando contra o rebaixamento, tá? Mas mesmo assim, lá em Nápoles, 1x0 pro time da casa. Foi no jogo de volta, no Romeu Mente, que o Vicenza mostrou o seu futebol de verdade. Com o Maini, abriu 1x0 e levou o jogo pra prorrogação. Só que aí que as coisas mudaram quando o Nápoles teve um jogador expulso no final da partida, né? O Nicola Katia. E aí, meu amigo, quando a partida ia se encaminhando pros pênaltis, no finalzinho da prorrogação, o impossível aconteceu. O Maurizio Rossi marcou o segundo dos donos da casa numa falta que o goleiro deu rebote. E um minuto depois, com o Nápoles já completamente baqueado, o Alessandro Iannucci coroou o 3x0. E uma inédita taça da Copa da Itália. Fantástico, né? Sim, porém, mais uma vez aqui no vídeo, depois do título, o time meio que degringolou. O Vicenza entrou numa queda absurda devido a problemas financeiros. Em 2001, caiu e nunca mais voltou à elite, com o fundo do poço chegando em 2018, quando o clube declarou falência e precisou ser refundado. Hoje, se chamando ali de L.R. Vicenza e pertencendo ao grupo de Renzo Rosso, fundador da marca de roupas Diesel. Da Itália, a gente vai pra Portugal pra falar do Desportivo das Aves, que nunca teve entre os principais times portugueses, mas conseguiu um feito que antes parecia inimaginável e hoje parece inimaginável. Só num período curto da sua história que pôde acontecer. E aconteceu. Eles foram campeões da Taça de Portugal. A história é mais ou menos o seguinte, né? Depois de receber um aporte financeiro de investidores chineses, o Desportivo das Aves voltou à elite portuguesa em 2017, depois de passar uma década na Série B. E o 13º lugar na tabela foi o suficiente pra escapar do Fantasma do rebaixamento, né? Porém, na Taça de Portugal, eles foram avançando de fase, deixando pra trás o Vila Real, não aquele, o Leiria, o União, o Rio Ave, que tinha eliminado o Benfica na fase anterior, tá? Até dar sorte no confronto e pegar o Caldas na semifinal. E eu falo sorte porque o Caldas nessa época era uma equipe de terceira divisão, enquanto do outro lado do chaveamento nas semis, tinha Sporting e Porto, simplesmente. No confronto contra o Caldas, as aves precisaram meter dois gols na prorrogação pra chegar na final contra o gigante Sporting comandado pelo gigante Jorge Jesus. E a história do Sporting nesse momento é muito curiosa e vale a pena mencionar aqui, tá? Porque no papel era claramente favorito, não só porque a camisa pesava, né, um clube muito maior que o outro, mas também porque tinha um elenco com caras muito clarificados como o goleirão Rui Patrício, o lateral esquerdo Coentrão, o zagueiro Coates e ele, Bruno Fernandes na meiuca. Além disso, de 2000 até 2018, os três grandes do país tinham ficado com a taça em 14 oportunidades, então basicamente sempre que tinha uma final de taça de Portugal, um dos três grandes ganhava. Só que isso era no papel, na prática as coisas eram bem diferentes, a moral do esporte estava em baixa, depois daquele episódio famoso onde supostos torcedores, na verdade criminosos, vândalos, imbecis, invadiram o CT do clube e agrediram alguns jogadores, agrediram o treinador Jorge Jesus também, logo antes dessa decisão, foi literalmente cinco dias antes da final. E aí talvez aproveitando-se um pouco dessa fragilidade emocional dos rivais, o pequeno Aves ganhou a final por 2x1 com o doblete de Alexandre Guedes, no primeiro voando num peixinho e no segundo, aproveitando o erro de Gelson Martins que permitiu um contra-ataque rápido, o Guedes deixou o Coates na saudade e brocou, realizando ali o melhor momento da história do Desportivo das Aves. E a gente imagina que depois de uma conquista dessa, isso pode acabar empurrando o time e alavancando para mais conquistas e uma fase boa, mas na verdade isso aí meio que marcou o início da extinção do clube, se liga. Com essa conquista, o Desportivo das Aves se classificou para a Europa League, só que a diretoria vacilou e não conseguiu as licenças a tempo para participar da competição, o time acabou ficando de fora. Curiosamente, quem herdou a vaga foi o Rio Ave. E esses investidores tinham trazido sucesso para o clube, mas passaram a fazer tudo errado, né? A famosa diretoria Jim Carrey atacaria novamente com o rebaixamento do clube na lanterna do Campeonato Português na temporada 19 e 20 com quase metade dos pontos do penúltimo colocado, né? Ou seja, eles foram um saco de pancadas, o que levou o clube a falir e fechar as portas em 2020. A coisa estava tão feia que a taça de Portugal que eles ganharam, que é uma réplica da original, acabou tendo que ser leiloada, mas a própria prefeitura da cidade acabou ganhando o leilão e devolveu ao clube, né? Apesar de oficialmente não ser o mesmo, o clube acabou sendo refundado como CD Aves 1930 e hoje joga apenas divisões inferiores de Portugal, regionais mesmo, né? É mais um clube que depois da sua maior glória não conseguiu, no caso do Aves, alçar voos maiores, né? Agora a gente vai dar uma variada, já adianto pra vocês que o próximo item aqui da lista não caiu ladeira abaixo, não faliu nem nada, tranquilo? A gente vai pra Copa da Holanda pra falar da temporada 2013-2014, quando a taça foi conquistada pelo Pek Zwolle, numa conquista que ainda por cima veio dando uma lapada num time gigante. O Pek tava ali no meio da tabela da área de Vise, né? E aí o clube conseguiu acabar focando mais na sua campanha na Copa da Holanda, um torneio que eles tinham sido já vice-campeões duas vezes. E foi com uma campanha primorosa, beleza? O time era treinado pelo Ron Jans, e acabou no caminho eliminando Fortuna Cittard, William Mina08, Excélsior, JVC Quick e o Neck. Tenho certeza que eu falei todos esses nomes aí errados, mas beleza? Só que nessa campanha eles marcaram 17 gols e sofreram apenas 3, né? Eles estavam bastante bem na verdade. Mas você pode pensar, pô, contra esses times aí, até o meu time aqui do bairro, né? A gente conseguiria chegar na final da Copa da Holanda, então. Beleza, brother? Mas sabe quem que foi o rival na final? Só o Ajax, comandado pelo Frank de Boer, que naquele ano foi campeão holandês pela quarta vez seguida, e tinha no time alguns caras interessantes, beleza? Como o Daily Blind, o Klaassen, e o próprio Bojano comando ataque. Inclusive, a gente lançou uma série nova chamada Joias Perdidas, com um vídeo bem especial contando aí a história e a trajetória do Bojano no futebol. Vale a pena dar uma assistida, beleza? A torcida do Ajax já começou tacando o sinalizador no gramado, deixando aquela final com um clima de guerra, né? E aí foi o próprio Ajax que abriu o placar num balaço do lateral Van Ryn. Só que aí, olha como a torcida jogou contra. Era tanto o sinalizador que o jogo teve que ser paralisado por um tempo, e isso afetou o próprio Ajax, porque fez com que o clima esfriasse e o time perdesse aquele momentum, né? Depois de marcar o gol. O Van der Sar teve que pegar o microfone e pedir para os torcedores pararem de jogar sinalizadores no gramado. E foi aí que, com um ataque avassalador e uma defesa sólida, o PEC levou a melhor no duelo de Davi contra Golias logo depois do retorno da paralisação. Eles empatam o jogo com o Ryan Thomas e poucos minutos depois, mais uma vez, o Thomas vira a partida com um rebote de uma bola que foi na trave. E aí não teve jeito. Deu a melhor para Thomas e seus amigos, porque ainda no primeiro tempo, o Ajax ficou atônito, sacou? E o PEC não tomou conhecimento do time de Amsterdã. O Guion Fernandes guardou um doblete e o jogo foi para o intervalo 4x1. Aí quando volta para o segundo tempo, de repente com o Ajax tendo ali as emoções renovadas, né? Logo o Pecão marca o quinto e o jogo acabou 5x1. Exatamente, o gigantesco Ajax, tetracampeão europeu, tomou cinco tapas na cara do pequenico PEC Zwolle. E como eu mencionei para vocês, né? Diferente dos outros times aqui da lista, o Pecão permaneceu firme e forte depois dessa sua maior glória, venceu a Supercopa da Holanda em cima do mesmo Ajax na temporada seguinte e atualmente ainda disputa o campeonato holandês da primeira divisão. E agora a gente fecha essa lista maravilhosa falando de quando o Bayer foi campeão da Copa da Alemanha. Mas calma aí que obviamente eu não estou falando do Bayer de Munique, né? E nem do Bayer Leverkusen. E sim do modesto Bayer 05 Erdingen. Sim, tem outro Bayer na Alemanha. Ou pelo menos tinha no passado. O antigo FC Erdingen e já peço perdão pela pronúncia aí, tá em alemão. Nasceu em 1905, mas em 1953 se juntou ao time poliesportivo da empresa Bayer e se tornou FC Bayer 05 Erdingen. E sim, é a mesma empresa por trás do Bayer Leverkusen, tá? Então eles eram meio que irmãos mesmo, o Bayer 04 e o Bayer 05. Tipo, sei lá, os Androids 17 e 18 do Dragon Ball. O Erdingen viveu o seu auge na segunda metade dos anos 70 e nos anos 80, quando em 1984 o time ficou entre os 10 primeiros na Bundesliga e na temporada seguinte faria história na Copa Nacional. Vamos lá, os caras foram pra Pokal e começaram atropelando o Oldenburg por 6x1, passaram depois pelo Fortuna do Seudor, pelo Geislingen e nas quartas de final superaram o Werder Bremen que, calma, na época era um dos melhores times do país, tá? Era treinado pelo lendário Otto Rehagel e tinha, inclusive, o famoso Rudi Wohler no elenco, beleza? Além também deles terem passado pelo Saarbrücken nas semis. E aí, por esse time do Erdingen aí, assim como todos outros dessa lista aqui, né? Só chegar na final já era muito mais do que as expectativas que eles tinham no começo da competição. Só que pra brigar pelo Caneko, o chefão final dessa trajetória aí era o colossal Bayern de Munique, que tinha o Lothar Matthaus no seu 11 inicial e era comandado pelo também lendário Udo Latek. Ou seja, chegou ali o Goku Super Saiyajin pra acabar com a farra do nosso Erdingão da massa. E aí começou a final e o Erdingen começou perdendo. Lamentado. Começava ali a tristeza. Só que simplesmente o Erdingen jogou muito mais que o Bayern de Munique. Eles fizeram 2x1 com gols de Felser e Schaffer. Além de terem tido outro gol anulado, de terem conseguido uma expulsão no time bávaro e perderam gols claros que poderiam ter até ampliado o placar. Não era o melhor Bayern de Munique da história, né? Era bem longe daquele tricampeão da Europa de uns 10 anos antes. Mas ainda assim foi uma vitória colossal do Erdingen. Um momento incrível e um título que poderia representar uma mudança positiva na história daquele time, né? Só que de fato as coisas começaram assim já que na temporada seguinte eles melhoraram e ficaram em terceiro na Bundesliga. E também fizeram uma campanha ótima na UEFA Cup, Winners Cup, aquela Copa dos vencedores de Copa que a gente explicou aqui em outro vídeo, né? Eles chegaram nas semis dessa competição e foram eliminados apenas pro Atlético de Madrid. O problema é que pra temporada 94 e 95 a Bayern, a empresa, né? Deixou a equipe e agora como KFC Erdingen e não tem nada a ver com aquele KFC famoso, tá? Eles foram rebaixados na lanterna do campeonato alemão em 1996 e foram caindo ladeira abaixo pelas divisões inferiores eventualmente falindo em 2021 e hoje é o clube que já foi de Bundesliga há mais tempo sem jogar uma liga profissional no país. O que a gente viu aqui é que tem quase uma maldição de quando um clube pequeno vai lá e vence uma Copa Nacional, né? É quase de certeza que os caras vão acabar falindo, caindo sendo demolidos de alguma maneira infelizmente várias histórias assim mas a memória fica dos títulos, né? Dos bons momentos de quando eles conseguiram superar o óbvio e chegar numa taça que ninguém imaginava. Obviamente temos muitos outros casos na história fica uma menção honrosa por exemplo ao Toulouse que foi campeão da Copa da França em 2023, tranquilo? E você pode deixar nos comentários outros casos que você lembra a gente vai ficando por aqui eu te agradeço de coração por você ter assistido até o final e nos vemos no próximo vídeo então um grande abraço Falou!